Eu fui em uma farinhada lá na Serra do Teixeira, com muita macaxeira de graça, não gastei nada. Quebrei o cabo da inchada, engoli uma melancia e trabalhar não podia, que a preguiça não deixava. Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Arranjei um casamento com a filha do delegado, o cabo velho abusado, bruto que só um jumento, pegou meus documentos, prendeu na delegacia. Carreguei a sua filha, quase que ele me matava, quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Eu já comprei um fuscão para fazer minhas viagens, engrenou a embrear, só ia no empurrão. Eu dava nele no fogão, amassou a latraria, fui render, ninguém queria, se pedisse, eu não lhe dava. Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, eu ia. Voltava.